Fala meus bonitos sussurrados, estamos aqui de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje nós iremos falar aqui de jogos que vão lançar em dezembro, pois é, dezembro um mês muito calmo, assim, AAA basicamente não existe nesse mês, é um mês que pode servir para você aí tirar o atraso de alguns jogos ou conhecer alguns jogos menores que são jogos que vão dominar o mês de dezembro, pois é, mas fica aí que vocês vão ver os joguinhos que a gente tem este mês aí, não se esqueça então, deixa aquele seu like e se inscreva aí, no canal e vamos falar dos lançamentos de dezembro, vem comigo muchachos, vamos começar com ele, finalmente nós teremos o lindo e belo Baldur's Gate 3 chegando na caixa, chegando no console da Microsoft, depois dos atrasos e problemas de desenvolvimento envolvendo o Xbox Series S, na questão do co-op que o Baldur's Gate tinha né, eles não estavam conseguindo, eles decidiram lançar ali inicialmente sem co-op, tá, para a versão do Xbox Series S, tanto com a versão do Xbox Series X, e agora o jogo finalmente vai sair, ainda não existem datas estipuladas, mas foi confirmado pela área de estúdio que o jogo sairia ainda este ano, e a gente já está em novembro, final de novembro, então o jogo vai ficar sim, sendo lançado para dezembro, eu arrisco dizer que o jogo vai ser anunciado no The Game Awards e talvez já esteja até jogável, assim, vai estar tipo, ah, joga agora, a partir do anúncio do The Game Awards, é meu palpite, então acho que em breve aí, né, como eles falaram que vai sair já este ano, a gente tem dezembro aí né, que é o último mês, e aí é quando o Baldur's Gate vai sair, entretanto, sem nenhuma data ainda confirmada, mas finalmente, o GOT, possível GOT, vai chegar aí, no Xbox Series S, antes, talvez, até, do anúncio de Game of the Year, quem sabe. E falando de Baldur's Gate, nós temos o Ahammer 40K Rug Trader, o jogo que está sendo desenvolvido, né, do universo Ahammer 40K, entretanto, está sendo desenvolvido pela mesma empresa que fez o Pathfinder, que é um jogo ali, um CRPG, um jogo de RPG por turnos também, táticos, estilo que a gente tem em Baldur's Gate, um jogo bem focado em história, é controlar personagens, escolhas, onde você pode escolher lados que você quer se aliar, etc. O Rug Trader, ele tem ali, né, o fato de que você também tem batalhas de naves, em forma de turno, e você utiliza essa nave, pra transitar entre diversos sistemas solares ali, né, ao mesmo tempo que você vai fazendo as quests, missões, tudo ali, relacionado à história, você vai ter locais que você vai lutar com o seu próprio personagem, por exemplo, né, e diversos tipos de builds, habilidades, etc. É um jogo bem completo pra quem está na hype do Baldur's, pra quem curte esse estilo de jogo aí, também é um título bem bacana, que vai chegar agora, no finalzinho do ano, pra galera dar uma bisoiada. Eu não aguento mais, cara, eu não aguento mais, eu acho que é o terceiro vídeo de lançamento do mês que eu trago ele. Gente, eu juro, essa aqui é a última vez, eu não vou trazer mais The Day Before, porque The Day Before, eu acho que eu trouxe, se eu não me engano, lá em junho, ele foi adiado pra novembro, eu comentei dele em novembro, falando pra não ter muitas esperanças, que ele provavelmente não sairia em novembro, ele foi adiado agora pra dezembro, e assim, a versão alfa dele ali, beta dele, vai sair agora, ele, Axis, né, vai sair desse jogo agora, né, e a gente vai ver se esse jogo aí é furada ou não. The Day Before é um jogo de sobrevivência, onde você tem hub, você pode construir coisas, e ao mesmo tempo você tem que explorar ali o mapa, coletando recursos, você pode se juntar com outros jogadores, enfrentar outros jogadores, fazer algumas missões, etc. Eu acredito que ele tá com uma pegada bem inspirada no Escape from Tarkov, e é um jogo aí que, né, hypou muito no início, acho que todo mundo já tá cansado de saber a história, já contei bastante dela aqui no canal, né, hypou no início e tal, e é um jogo com muitas dúvidas, os trailers dele, por exemplo, eles plagiaram trailers lá de Call of Duty, plagiaram trailers de Red Dead Redemption, um novo trailer aí, tá, é um jogo que não consegue contar o que é ele pelos trailers, precisa copiar, então isso é um jogo que eu tenho muitas dúvidas, mas é um jogo que lança em dezembro, e eu vou ficar muito de olho pra trazer pra vocês aqui as novidades sobre esse jogo, se ele vai tá bom, se ele vai tá zoado, se ele vai tá problemático, o que que tá The Day Before, né, mas ele sai aí em dezembro, mas não gastem dinheiro com esse jogo, ou não inicialmente, espera a galera aí, pelo amor de Deus, mas é um título que sai em dezembro. Eu não joguei a demo de Holococum, mas eu vi o Cellbit, por exemplo, elogiar bastante o game, e a arte dele de capa também não ajuda muito, porque ela é bem feinha, né, mas o Holococum parece ser um jogo interessante, um indie aí de terror em primeira pessoa, que parece ser bem promissor. Esse jogo ele pega naquela vibe dos anos 80 de Japão, né, com essa fissura de bichos com cabelos ali, que lembra o chamado, o grito, né, e aqui a gente vai jogar na pele do Minato Dimba, e ele vai voltar para a cidade da sua mãe, e vai receber notícias que a sua mãe está no estado crítico de saúde. E aí, né, você vai explorando, descobrindo o que tá acontecendo ali no jogo, e você tem criaturas horríveis, uma criatura ali, toda com cabelo machucado nas costas, um negócio bizonho, o jogo passa uma boa atmosfera e parece ser bem interessante, além de apresentar diversos finais ali, tá, dependendo ali das coisas que você vai fazer, o jogo pode ser bem interessante aí, né, e pode chamar a atenção, vamos ver, né, cara, porque pela arte a gente não dá muito por esse jogo, né, mas ele parece estar bem bacana aí, a gente precisa ver como é que vai ser o ritmo da história dele. E nós temos um jogo aqui, cara, que é um jogo feito pro brasileiro, tá, que é o Rugmasters, que é um Souls-like com uma pegada diferente. A galera me mandou esse jogo pra eu testar, eu fiz um pequeno teste dele, ainda não joguei o suficiente, mas tem um jogo bem bacaninha, tá, ele é um jogo com uma proposta diferente, que o foco dele é mais jogar em co-op, enfrentando hordas de inimigo, então, você tem co-ops ali até essas pessoas, onde você enfrenta os inimigos que vão vindo, mas o combate dele é estritamente Souls-like, tá, você tem a movimentação muito parecida, né, de você esquivar, você controlar sua barra de estamina, ataque forte, ataque fraco, parry, defesa e etc, né, o jogo tem uma movimentação bem bacaninha ali, cara, pra um estúdio bem pequeno, uma movimentação muito bacana, e o jogo funciona de uma forma relativamente boa ali, pelo que eu pude testar, tá, mas eu ainda vou testar jogar em online e tal, mas eu quero divulgar esse jogo aqui, porque é um estúdio brasileiro, nem que você coloque na sua wishlist, que isso pode ajudar caso você não vá comprar, tá, então o jogo ainda assim, ele é interessante, e é uma pegada diferente ali, né, do Souls-like, porque ele é um foco mais em hordas de inimigo, mas é um jogo que você pode customizar seu personagem, você tem ali boas variedades no combate, como tem pessoas que não fazem, né, como por exemplo, você correr e atacar, ou você esquivar e ter uma animação diferente de você atacar depois que esquiva, Rugmasters tem isso, cara, é um jogo que me interessei bastante, e devo jogar, quem sabe mais pra frente, até faça uma reviewzinha deste game aí, mas dê uma olhada lá, pra dar aquele apoio pra galera BR, né, ele lança agora em dezembro, claro. Temos aqui o Soul Slinger em Boy of Death, um jogo de primeira pessoa, onde a gente controla um personagem que utiliza um acernal ali, tanto ali de também, tipo, magias, né, que você pode atacar e acertar os inimigos, quanto, claro, as próprias armíticas do personagem aqui. Esse é um jogo aí de primeira pessoa, Ruglight, tá, e que você vai upando as suas armas, upando o seu personagem, né, e enfrentando diversos inimigos no caminho, ao mesmo tempo, né, que ele tem uma história, uma progressão de história, NPCs, etc, que você vai descobrindo um pouco mais do que está acontecendo ali, tá? Os gráficos desse jogo são bem bacaninhas ali, pelo que eu vi, e a gameplay parece, tecnicamente, tá bem fluida aí, vamos ver como é que vai ser no lançamento. E por último, nós temos o maior jogo aí, de dezembro, né, o único AAA aí, que eu poderia dizer, não é esse tirabaldos aí, que já saiu, tecnicamente, que é o Avatar Frontiers of Pandora, o jogo da Ubisoft, que eu já tive a oportunidade de jogar umas duas horinhas desse game, inclusive, tem a minha opinião aqui no canal. É um jogo ali bem bonito, é o primeiro título da Ubisoft para a nova geração aí, tá, então é bem interessante, mas é um jogo que eu preciso ver como é que vai ser o resto, a progressão de mundo, mapa, etc. O combate à gameplay dele funcionava bem, né, você tem combate aéreo, tanto quanto combate terrestre, que lembra até um pouco o Far Cry, embora ele seja numa engine diferente, tá, galera, ele não é a mesma engine de Far Cry, mas ele tem esse combate de primeira pessoa, tem diferentes tipos de armídias que você pode escolher, desde as armídias de fuego, arco e flecha, você também caça inimigos na floresta e você tem que utilizar, por exemplo, arco e flecha, senão estraga a carne, ele tem diversos mecânicos ali que se passam no universo de Avatar, um jogo em primeira pessoa, e que assim como Cyberpunk, né, quando você vai voar, no bicho lá que você pode voar, você troca essa gameplay, ficando ela em terceira pessoa, tá, mas é um jogo aí que, pode ser interessante, mas vamos ver, o que eles vão aprontar aí, até o final, mas basicamente, esses aqui são os jogos, meus queridos, um mês bem tranquilinho, né, na minha opinião aí, eu acredito que vai ser um mês que a galera vai tirar, talvez, para não jogar muitos desses títulos aqui, talvez os mais índices ali, mas que vai, ali, pegar para tirar o atraso de alguns jogos aí, tá, mas se você for jogar algum desses aqui, me diga qual deles, você pretende dar uma chancezinha, e é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô, até a próxima, e tchau, tchau.